Diz que vai voltar pra mim Desculpe a insistência, meu amor não leve a mal Já tentei, já tentei, mas só da caixa postal Desculpe a insistência, meu amor não leve a mal Já tentei, já tentei, mas só da caixa postal Ligo pro seu celular e não consigo falar contigo Será que está com um novo amor e não quer falar comigo? Diz que vai voltar pra mim Diz que a saudade vai ter fim E se não me quer, mande uma mensagem pra dizer Diz que vai voltar pra mim Diz que a saudade vai ter fim E se não me quer, mande uma mensagem pra dizer Que é melhor te esquecer Desculpe a insistência, meu amor não leve a mal Agora rola, né? E se não me quer, mande uma mensagem pra dizer Desculpe a insistência, meu amor não leve a mal Será que está com um novo amor e não leve a mal Será que está com um novo amor e não leve a mal E não quer, mande uma mensagem pra dizer Pesco a sede, menino Mande uma mensagem pra dizer Diz que vai voltar Diz que a saudade vai ter fim E se não me quer, mande uma mensagem pra dizer Que é melhor te esquecer Que é melhor te esquecer Valeu moça!